E falando em verão, a gente vai agora dar dicas de looks pra você aproveitar essa temporada da melhor forma. E pra dar dicas pra gente, quem tá aqui é a empresária Marcela Girão. Tudo bem, Marcela? Tudo bom, Rebeca. Marcela, agora vamos falar um pouquinho desse começo de ano, do verão, desse início. Quais são as tendências do verão desse ano, Marcela? Na verdade, o nosso verão, ele tá cheio de novas tendências, né? Então, assim, vale a pena enfatizar que continua ainda o clima tropical, as peças com bastante folhagens, bastante cor, bastante flores. Como esse vestido aqui, né? Exatamente, como seu vestido. Então, a gente realmente ainda continua nessa tendência. Porém, tem muita novidade. Certo. E então, quais são os novos hits? Pronto, o que veio muito forte agora no alto verão foi as tampas de bicho, né? E a questão também dos neons. Quando a tendência, ela vem bem forte no mercado, vocês podem se certificar através de maquiagem, vem na parte toda de sapatos. Então, assim, quando ela vem forte, ela acaba agarrando em todos os segmentos. E já entrando aí pro carnaval também, né? Exatamente. Então, assim, uma forma bacana que a gente fez foi justamente juntar um look onde pega a padronagem de bicho com os detalhes de vivo e neon. Então, dá uma alegria a mais, tira a seriedade da estampa do bicho em si. O mix, né? Exatamente. E traz esse tom de alegria que dá pra usar tranquilamente no carnaval. Certo. E agora que a gente falou um pouquinho sobre as tendências, sobre as novidades, então, e qual a cor do momento? Assim, a paleta do verão, ela é uma paleta bem extensa, bem alegre, sendo que existem cores que entram no mercado se firmando e acabam aparecendo mais e tomando realmente graça com o consumidor. Então, assim, vindo esse gancho de bicho, o que vem realmente a nova cor é o coral. Então, a gente já pode mostrar pra vocês várias peças entrando nessa tendência. A gente botou aí uma saia de linho, que ainda também tá muito forte, entendeu? O linho vindo com outras cores, inclusive nessa paleta nova. E aí a gente incluiu com uma estampa, também remetendo a mesma paleta entre os laranjas e o coral. Certo. Marcela, então, pra quem quer aproveitar o verão da melhor forma, já o carnaval, então, a dica é usar tudo. Usar e abusar e também usar dos mix, é isso? É, eu sempre falo pras nossas consumidoras que elas respeitem o corpo, respeitem as suas vontades. Hoje a gente fala muito de empoderamento feminino, né? A gente fala muito da mulher saber o que ela quer e saber o que ela gosta de usar. Então, realmente tem uma gama incrível de peças e de modelos diferentes que vai adaptar a cada consumidor. Então, é botar a fantasia e ser feliz. Esse primeiro que a gente tá vendo é o floral, não é, Marcela? É, a gente colocou o primeiro com uma estampa tropical de folhagem, certo? A base dele é uma malha bem diferenciada, bem leve, propícia ao nosso clima, um croppedzinho com uma saia transpassada. Certo. Já esse segundo modelo tem o animal pinte junto com o neon. Exatamente. A gente fez uma camiseta bem leve também, numa base super leve, ela mostrando a estampa do animal print com os vivos neons e a gente combinou com uma calça de linho branca com um detalhe de abotoamento. Certo. Já esse terceiro modelo, ele tá dentro da paleta da cor do momento. Isso. Esses dois últimos looks a gente colocou na paleta, na cor coral, que é o que realmente tá vindo bem forte, que é a saia de linho com a blusa estampada e, pra finalizar, uma pantalona maravilhosa com a fenda lateral e com o cropped, com a amarração, que também é super alegre, super nosso clima, nosso país, nosso estado. Marcela, a gente agradece a sua participação e você que tá aí em casa, agora é só escolher o que você mais gosta e aproveitar. E agora a gente vai pros comerciais. E agora a gente vai pros comerciais.